A Barquinha recebeu na passada sexta-feira a apresentação do Programa Base e Estudo Preliminar da Rede de Ciclovias Urbanas de Vila Nova de Barquinha. A iniciativa decorreu no âmbito da cerimónia de entrega ao Município da Bandeira da Rede de Cidades e Vila de Excelência, nível 2, pelas práticas inovadoras nos eixos da regeneração urbana e do turismo. Como disse a ERTE, o Presidente da Câmara de Vila Nova de Barquinha, Fernando Freire, depois da apresentação do Estudo Preliminar da Rede de Ciclovias Urbanas da Vila, segue-se agora a apresentação do projeto e depois as candidaturas a fundos comunitários. A sessão de apresentação do Estudo Preliminar da Rede de Ciclovias Urbanas de Vila Nova de Barquinha esteve a cargo de Paula Teles, do Instituto de Vila e Cidades com Mobilidade e, como a mesma referiu na altura, em causa estão cerca de 27 quilómetros de ciclovias no território barquinhense. Mas, como referiu também Paula Teles, nem tudo decorreu como previsto e o processo arrastou-se durante algum tempo. Eu penso que a Barquinha, com este ambiente todo muito natural, que lhe faz hoje, também neste dia, ser uma vila da excelência em Portugal, eu penso que este é o bom caminho, é um passo para um futuro muito risonho, muito sustentável e muito amigo. Parabéns por planearem, acima de tudo, antes de começarem a partir pedra e fazer sinais e obras. E, portanto, também, dessa forma, é muito interessante e também permitam-me que lhes dê os parabéns, aqui à Câmara Municipal, porque realmente há muitas formas de trabalhar. Por vezes, os fundos comunitários começam agora a surgir, há uma verba afeta a uma determinada ação e começa-se a ver onde é que se pode fazer essa ação. E este não foi o percurso, o percurso que está aqui em causa foi exatamente o contrário, ou seja, ok, vamos esperar um bocadinho, vamos trabalhar, vamos ver de que forma é que podemos planear isto tudo de forma muito concertada para que a vila nova da Barquinha, à medida dos próximos anos, possa vir de forma equilibrada, sustentável e de forma amigável a fazer um puzzle e uma rede que seja também amiga de todos os cidadãos. E aquilo que eu vou apresentar é essencialmente isto. E esta vontade da Europa tem a ver essencialmente com o quê? Tem a ver com o excesso da utilização do automóvel que se verificou nas últimas décadas. Todos nós sabemos que Portugal não é exceção, todos nós quase dois, cada um tem um carro. Há famílias que chegam a ter mais carros do que o número de pessoas que existem nessa casa. E hoje nós vivemos nos grandes centros, como já ouviram, Lisboa, Porto, como temos políticas muito fortes, muito restritas, para já não falar na Europa, Madrid, recentemente foi notícia que já há um conjunto enorme de ruas no centro da cidade que já nem sequer tem acesso ao automóvel, apenas os residentes. Paris é a mesma coisa, Londres é a mesma coisa e, portanto, nós não temos, graças a Deus, nestes territórios problemas desta natureza, mas de forma tendencial aquilo que se quer que se venha a fazer no futuro é que as pessoas comecem ou recomecem a usar a sua vila e a sua cidade, como eram nós antigamente. Eu sou de uma aldeia em que ia para a escola sozinha, em que não ia para a escola no banco detrás do carro dos meus pais, eu ia a caminhar e, portanto, eu não conhecia a vila nem a cidade através do banco do carro dos pais. E essa é a questão que está aqui, portanto, não é apenas um estudo de ciclovias, permitam que lhes diga, um estudo de ciclovias foi um arrastamento de estudo necessário para que a vila, no caso da Vila Nova da Barquinha, possa no futuro, cada vez mais, a ser utilizada por pessoas, jovens e menos jovens, que possam andar a pé de forma segura e confortável.